Eu sou psicóloga clínica e desde que eu introduzi nos meus atendimentos a constelação sistêmica com bonecos, eu tenho vivido um processo de desenvolvimento gradual e apaixonante. Com o avanço do curso e as orientações que eu tenho recebido, eu desenvolvi uma maior habilidade na leitura do campo. E posso dizer que por parte do cliente, quando ele consegue ver fora o que acontece no seu mundo interno, existe uma amplidão de consciência e ele dá um salto no seu processo terapêutico. Eu obti feedbacks muito positivos dos clientes, uma maior aderência ao tratamento e pude perceber maior indicação por parte deles de novos clientes. Eu sou grata à dedicação incansável do Dr. Fernando Freitas, à sua generosidade em nos passar os conhecimentos e números que ele possui. E eu recomendo esse curso a todos os profissionais que trabalham em relação de ajuda. Eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz em participar dessa caminhada e sou grata a todos os envolvidos. Obrigada. 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 Tchau.